Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o teste da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Isso nem sequer é uma missão Olha a fumaça Fogo no buraco Tem mais uma Cuidado com seus olhos É o teu micro que tá bugando, é o meu fone, viado É o micro dele Ah, bom Não, tipo, dá pra entender, tá ligado Parece que tal vai ficar longe de perto ao mesmo tempo Caralho, viado, olha o arraque funcionando Olha a fumaça Cuidado com seus olhos Tem mais aí É, o teu, o teu Dois até Eu vou atacar aqui Bomba foi deixada aqui Mirei, não faz essa voz, mire, 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 mire aqui, eu vou atacar Passa Eu vou atacar aqui comigo, cara Olá, vai pra aí Não, vai Bomba avistada Vai vir um aí Tem um Fogo no buraco Headshot Passou pra punecar Sério? Entendido Fogo no buraco 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 Ferro no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Um lécturá pra chegar lá e ato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fire in the hall. Tome. Tome do... Tome do... Fogo no buraco, cuidado com a Bang Ficou ceguinho o cara Passou a conexão de novo Tirei 40 dele agora 99 Konek, vare essa caixa Morreu Passou a Konek de novo Matei Clash bomb, fire in the hole Fire in the hole Fogo no buraco Double kill, multi kill Cuidado com a Bang Bomb has been planted in A-site Granada de fumaça Acabou? Onde tá o corredor, cara? A missão foi um sucesso Mano, olha a tela, velho Preta infinita Eu vou fechar e abrir o jogo aqui rapidão, mano É tipo assim, não é por... Dele, um peruguito pra esse criancinho Isso é pedofilinho, hein? Nunca pensei que seria tão fácil Ele foi Detect agora, tá ligado? Sim, sim Pra não aparecer no site Detect Aí eu achei estranho O que que vocês tão falando? Não é assim Ah, aquela banca que tava jogando com vocês queria? Uhum Mas só você jogava? Tava na barra Olha, filha da puta Mas você passou pra alguém alguma vez, ó? Não, tô perto de fazer não Só que era eu e o dono só Fogo no buraco Então como é que a conta era sua, cara? Isso era o seu dono? Não, o do Vanky eu jogava junto com ele, entendeu? Ah, então, pô A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Mas é onde? Caso é branco, São Paulo Mas não tem motivo no site, não? Não Não Mas consegue conectar ela no fórum? Não, no site No site consegue pro fórum Cara, entra Entra lá no Discord, cara Procura o GEMMAT Às vezes é tipo Igual uns amigos meus que tomou ban Às vezes a conta tava só em Como é que fala? Tava meio que em análise, tá ligado? E aí às vezes por muito report Ela toma ban Só que aí o GEM vai lá e tira Que bom, foi recente Então, só que a fantasia A gente fala que não dá fantasia de bagulho assim É, geralmente foi detectada A minha que foi isso Aí deu o detect Não sei o que Ué? Tiraram o banheiro Cuidado com a Bang É, numa Nessa conta e na outra Granada de fumaça Mantei Multikill Mati A missão foi um sucesso O Blacklist venceu A gente geralmente detecta A gente falou que o programa é de legais Pelo... Derrota não é um... Será que é um programa de mouse não? Alguma coisa, mano? Teclado? Não, o checknet não tava nem vendo nada Não era que eu tava nem com o macros Nem nada O board lembra, eu tinha desligado já Granada de fumaça Caralho, essa parte aqui é boladona, filha Espera um smoke do fundo acabar, cara Não vejo nada aqui Conect B Achei até que madeira Maluco filho, vai dar ruim aqui pra mim Conect B ainda Uma bala não sai Poxa, tem mais um lá, velho Cuidado com a Bang Tô muito sério, tirei 99 Achei 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 Eu tenho um bomb Mais um bomb, mano Boa Boa Ponte D1 Ponte D1 Eu pegasse esse block pra dar aquele que eu nem jogava com ela Ponte ainda Eu tenho meio Pô, ninguém foi E-B, cara Cuidado com seus olhos Entrou um B, cara Entrou um B, cara Tá nenhuma do B, velho Matou? Matou Matou, matou O board não fala, ele é desumilde Olha a fumaça Eu falei 2B Eu não ouvi, não Você ouviu? Esqueci, apertou o push total Vencemos Fogo no buraco Olha aí, Danielson Olha que pau Olha aí, Danielson Tava no servidor de mix que nada a CC leva a ban Oxi Tem meio aqui, mano Dois e meio, cara Mano, só um passou A O outro voltou Ponte e fundo B, velho Aí, ó Passou um aí, já Tem um dentro do bomb A, já Tem um ali embaixo do Tô Tem um aqui, ó Tocando aqui B, ele Caralho Olha a lenda passando A C4 foi plantada Caralho, ele tá até com confiança de abrir mira agora Tem granada, não? Não Caralho Caralho Como é que a conta não tem colete? Capo? Tem não Caralho, como é que você tomou o capo? Eu mesmo sei A bomba foi desarmada Ah C4 deixou a caralho guardia Claro Deu pra ver quando você parou a mira quando você entrou e começar a aturar Não fome nada, filho Agora ainda não quer Como é que acontece? Bipoletto, bipoletto. Burra, começou a chover. Começou a ver um monte de pernilongo aqui. Parece até que eu moro na roça, mano. Cuidado com seus olhos! Tá ceguinho. Ai. É, agora eu enxerguei meio de 4K, tá vendo? Então. Primeiro round você ia fazer também. Cuidado com seus olhos Olha a fumaça! Fire in the hole! MF aí, MF? Não, tá bom 50 Nunca pensei que seria tão fácil Granada de fumaça! Fogo no buraco! Cuidado com a bang! Póinta e desperdiçou Um ponto pela da hora Certo um ponto é o S conversation Preciso emgua Inteliria Fire in the hole! Ah, a bala acertou! Mandou o kill! Fire no massa neles! Cuidado com a Bang! Ah, esse cara quer ficar de mira, cara. Não vai matar nunca de mira, não, velho. Ou rush ou rusha, caralho! Double kill! Mult kill! Tava cego, deu um mano cego também! Fogo no buraco! Fire in the hole! Fire in the hole! Meu deus, sobe, banho! Rumba, aposta no ar! A bala que eu tomo, cara! Olha onde eu morri, velho! Tá na escada já, cara, essa porra! Subiu, subiu! Oitenta dele, oitenta dele! Cara, eu sou muito ruim, mano! A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! Tchau! 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 Tchau!